E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o Granny com o Grandpa no esgoto E eu quero ver se tem como a gente colocar alguma coisa aqui, ó Tem como a gente escolher o vaso do Grandpa Natal Tá, eu acho que eu vou deixar assim mesmo, a gente pode escolher a música Eu acho que eu vou colocar a música normal mesmo, galera, como a do 1.8 E bora lá, gente Ah, é verdade, eu vou colocar o Grandpa com a Shotgun Vamos jogar com o Grandpa agora com o Shotgun Eu não sei como que ele vai tá, a gente acha que ele vai tá bem perigoso, hein Porque esse Grandpa vai tá armado agora, vai tá bem mais difícil, né, galera Tá, eu já vou vir pra cá, ó, rapidão Já vou pegar aqui, ó Peguei, galera, a chave Não sei, cadê a Vagrene? Onde é que tá a Vagrene? Deixa eu fazer o barulho aqui pra ver se ela tá vindo Ela não tá vindo, galera, acho que ela tá longe, né Se ela tivesse perto, ela já teria vindo Eu acho que sim, né, ó Acho que ela não tá pra cá Então vamos descer, galera, vamos pegar a chave da arma Ó, chave da arma aqui, galera Beleza Nossa, fiz barulho Fiz barulho, galera Fiz barulho Faz mais barulho, então Tô nem aí Ai, deixa eu ver se vem a véia Tá, então a gente vai pegar a arma do véio, né Provavelmente quando a gente matar ele, ó Tá vindo a Grana Olha a música, galera, a música tá diferente agora, ó Como vocês tão vendo, tá aqui na música do 1.8 mesmo E o Grandpa não sei cadê, né O Grandpa não tá vindo não, galera Vamos vir pra cá, ó Rápido, passei Eu só não sei se o Grandpa tá pra cá, né Será se ele tá pra cá, gente, o Grandpa? Acho que o Grandpa não tá aqui não, gente Deixa eu ver Vamos tomar cuidado Que eu não sei se ele tá vindo Tá, nada do Grandpa Vamos vir pra cá, galera Pegar a arma Peguei a arma Vou ter que fazer barulho aqui, né Pra a véia vir pra cá Senão ela não vai vir Aí, ó Fiz barulho, gente Pra ver se vem essa véia Olha o véio Toma, véio Agora é véio que tá vindo Gente, agora a véia tá vindo aqui com tudo, hein Eu matei o véio, mas a véia tá vindo A véia tá vindo aqui Matei o véio ali, mas a véia tá vindo, galera Deixa eu vir pra cá, então, ó Fazer barulho aqui pra chamar a véia pra esse lado Pronto Que ela vem pra cá, galera Aí ela vem pra cá, ó Vai lá, véia Vai lá, por favor Quero pegar a arma do véio Eu tenho direito a essa arma Porque eu matei ele, entendeu? Eu matei ele, eu tenho direito Eu tenho o direito dessa arma Granny, ela tá indo lá, ó A véia tá indo lá, galera Tem que tomar cuidado Porque nesse modo aqui também, gente Ih, eu consigo pegar a arma do véio, galera Nem sei Ah, não dá pra pegar a arma do véio Quando ele morre A gente perde a arma, galera Aí lasca, né Aí lasca tudo Pior que eu também Eu não sei se o véio Ele vem pra cá Ele nasce aqui, sabe? Não sei, galera Se o véio ele vai nascer aqui Eu vou ter que pegar de novo aqui, ó Como que eu faço um barulho? Eu quero fazer barulho, gente Vai, faz barulho aqui, ó Pronto Pegar o negócio Não sei se o véio tá vindo pra cá Galera Por essa porta aqui de baixo Vai que ele tá vindo por aqui, galera Ele tinha me visto Ele não me atirou, gente Aí tá vindo a véia Toma, véia Me dá meu dar daí Agora a gente vai matar o véio Aí a véia caiu toda dura aí Agora deixa eu vir o véio Que a gente mata ele também E aí eu vou pegar a arma dele Véio Vem cá, véio Naquela hora, galera Não deu pra pegar Porque a véia tava vindo junto Vem, véio Vem cá, querido Eu tô aqui, ó Ó, galera Não! Vai me atirar Meu Deus, galera Ele atirou Ele atirou e morreu Os dois morreram ao mesmo tempo, galera Os dois trouxas Todos morreram junto Os dois bestas morreram junto ao mesmo tempo Galera, meu Deus do céu Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Ai, ó Dia dois Agora bora lá Eu queria muito ir lá pegar a minha arma direto Mas eu tô com medo Eu não sei se ele vai Ele pode aparecer ali Calma, galera Vamos ter muita calma Não vamos ficar desesperados Vamos ter paciência com esse jogo Porque esse jogo aqui tem que ter paciência, hein, galera Esse jogo dá aguenta aqui, ó Ah! Não é só falar de paciência Gente, caiu na armadilha, lascou, entendeu? Se você cair na armadilha, já era Desista Porque você não tem como se libertar dela, ó Você fica preso pra sempre, gente Já era, gente Já era Lascou tudo Eu fico preso pra sempre, galera Eu não consigo mais sair da armadilha, ó Ai, Granny Granny Por que, Granny? Ai, gente Se você cair na armadilha Você não tem como se soltar dela, entendeu? Esse é o problema do jogo Eu não sei se o desenvolvedor vai resolver esse bug Da armadilha não tá conseguindo sair Porque eu não tô conseguindo Eu fico preso na armadilha, gente, ó Dia 3 Triste, galera Triste Estou preso na armadilha Eu não consigo sair dela Tá, gente Calma Calma, muita calma Não vamos perder Não vamos perder o jogo Pra esses véios Tá, beleza Agora a gente tem que ir bem rápido Eu só espero que não tenha mais armadilha aqui, né Porque se tiver armadilha, a gente lascou Ai, ó Acho que não tem mais Ó A véio tá ali, galera Deixa eu pular pra cá pra me esconder Aí, beleza Eu acho que o véio deve tá lá atrás Onde eu preciso ir, ó Ok, galera Vamos fazer barulho pra cá agora, ó Pra chamar os véio A gente vai por aqui, ó Eu vou por aqui, gente Eu vou por aqui Acho que é melhor a gente ir por aqui, galera A gente vai por aqui, ó A gente tem a chave especial Vou pegar aqui a chave especial Deixa eu ver se tem alguém aqui Tá Parece que não temos ninguém por aqui, galera Que glória Ah, eu tô achando que o véio vai tá aqui Quer ver? Tá O véio Ali tá aberto Então, quer dizer Ai, meu Deus O véio Ai, gente Ele tava ali De cara com o véio, galera Eu não acredito nisso, não De cara com o véio, gente De cara Nossa, tá difícil, hein Porque não tô Essa aqui tá muito difícil, gente Eu já perdi quantas vidas? Trinta vidas? Olha, dia quatro Já só tenho mais duas chances, gente Meu Deus Tá muito difícil, galera Esse Gweny Revamp aqui é muito difícil, gente Muito, muito, muito Muito difícil Porque esse véio Eu queria encontrar o vaso do véio Mas eu não sei onde é que tá esse vaso, gente Eu também não sei onde é que a véio tá nascendo agora Tá difícil, gente Tá difícil, ó Vamos esperar um pouquinho pra ver onde é que tá nascendo esse povo Tá, eu acho que não tem ninguém pra cá Ó Tem ninguém aqui Deixa eu fechar Ó, galera O vaso do véio ficava pra cá Mas não tá mais aqui Será que tem alguém ali, galera? Eu não sei Eu tô com medo, né Eu tô com medo do véio tá ali Eu vou fazer barulho pra cá, ó Pronto Fiz barulho aqui, ó Pra ver se esses véio não vão pra cá, ó Beleza Eu vou Onde é que será que tá o véio? Será que o véio tá ali onde eu preciso ir, gente? Eu quero muito ir pra lá Eu vou tentar, galera Eu vou tentar ir Não sei se é perigoso O véio tá aqui Vai, corre Aí, galera Beleza Eu vou tentar pegar aqui minha arma Bora lá, galera Peguei a crossbow Vai rápido, rápido Pega a crossbow Peguei, galera Consegui aqui minha arma Eu vou tentar fazer um barulho aqui Pra véio vir pra cá, ó Fiz um barulho aqui Que a véio vem A gente mata ela E mata o véio também Aí, ó Tá vindo a véia É, gente Não é fácil não, hein Vocês acham que isso aqui é fácil Esse Gweny vem pra cá Meu Deus Pior que também O negócio não tá pegando direito Aí, beleza Agora deixa o véio vir Quando o véio passar Que a gente já atira nele Toma, véio Não deu tempo, véio Consegui matar o véio, galera Peguei a shot chegando o véio Meu Deus, gente Olha aí a shot chegando o véio Agora tem shot chegando o véio A gente consegue pegar bala Não dá? Dá pra pegar bala Olha, galera Que coisa boa A gente consegue agora A shot chegando o véio Pera aí Que tá difícil aqui, galera Olha aí Olha o tiro, gente Olha só o tiro Dessa belezinha Aí, galera Beleza Eu vou jogar isso aqui Aí eu vou voltar pra cá Eu vou pegar lá Minha outra arma Ai, Lucas Por que você vai pegar A outra arma? Ai, meu Deus Pera aí Tomar cuidado Não, não é a outra arma É a chave especial Eu quero pegar a chave especial Mas eu tô com medo Da véio nascer aqui, gente Eu tô com medo Da véio nascer aqui Vai com essa véio louca Nascer aqui Calma A gente vai matar eles de novo Como da outra vez Que eu matei eles aqui, ó Deixa eu derrubar Essas caixas aqui Pra ver se a véio Vem pra cá Vai Derruba Derrubei, galera A gente mata a véio Eu tô com medo Eu que tô com medo, galera Tô com medo da Da véio Do véio vindo Dali de baixo Então por isso que eu tô Eu tô aqui escondido, gente Eu não tô 100% confiante Ó o Teji Vou mostrar aqui o Teji Pra vocês, ó Pera aí Deixa eu jogar aqui o negócio Aqui, ó, galera O Teji O Teji Com o Gorrião de Natal E tem até bala aqui também, ó Teji Com o Gorrião de Natal Galera, que da hora Será que o véio consegue Me atirar daqui? Tomara que não, né Aí, beleza Peguei o Teji Eu acho que esses Vão vir aqui Não vão? Gente, vem cá Por favor Vem cá Eu tô com o Teji De vocês aqui Por que vocês não Vem pra cá? Eu tô com o Teji Eu tô com o Teji Aqui Vem o Cassius Vem Ué, galera Eles não vêm, não? E aqui, segurando o Teji Eles, ó Aqui, ó Perdeu tua arma Foi, véio Triste Triste, né, véio Muito triste Vou pegar aqui Ai, meu Deus Pega o negócio Toma aí, véio Morre todo mundo Vai todo mundo Pra vala aí Morre geral Bora lá, galera Deixa eu pegar aqui a chave agora Peguei a chave Agora a gente sobe e vaza Sobe e vaza lá pra cima Eu vou matar, hein Eu vou matar Eu não quero nem saber Vou matar aranha Tem que tomar cuidado Com as armadilhas também, gente Eu não tô tomando cuidado Com as armadilhas Eu tô percebendo isso E se eu não tomar cuidado Eu vou acabar ficando preso Na armadilha E me lascar feio, hein Aí, ó Beleza, galera Agora o problema é Que na hora que eu for matar eles Não, mas agora eu tenho Duas balas, né É, agora eu tenho Bala dupla Eu tenho duas Pra os véio Nossa, cara Tá muito da hora, não tá? Galera Tá muito da hora Esse negócio Eu vou pegar aqui Munição E aí a gente vai E mata a aranha Bora lá, galera Aranha bonitinha Aranha Toma, aranha Morreu, morreu Matei, matei Agora a gente tem que pegar A bala Porque senão eles vão Vem aqui me caçar Até porque eu matei O bicho deles Cadê? Vem cá, véios Bora lá Ó, tá vindo a véia, hein Deixa eu ver se a véia Tá revoltada Não, ela não tá revoltada Toma bala Olha, galera Tomou bala Pra aprender Pra aprender a lição a véia Agora deixa eu ver O véio aqui Pra tomar bala também Todo mundo vai tomar bala Todo mundo vai tomar bala Pra aprender Vem cá, véio Vem tomar balita Vem tomar balita Que agora eu tô armado Ué, gente O véio não vem, não? Ah, tá vindo, tá vindo Tá vindo o véio Depois de um ano Ele decidiu vir Toma Tá, a gente até que tem muito tempo, né A gente tem 1 minuto e 30 segundos, galera Pra fazer as coisas tudo Tá Eu vou jogar essa arma ali embaixo Aí eu vou pegar a comida Tomara que dê tempo, galera Tomara que dê tempo Não, mas vai dar tempo Tem que ter fé Aí, peguei a comida do covo Agora a gente tem que descer Eu não sei se eu vou direto pro covo Ou se antes eu pego Ai, gente Eu quero pegar a minha arma, sabe Eu tô com medo Vai que esse véu louco apareça aí E eu tô sem arma Né, não quero arriscar Joga essa comida aqui Pega a arma Vamos pegar a munição Tem que pegar o livro também, né, galera Pega Não tô conseguindo pegar Tá, galera Beleza Agora a gente vai matar os véio aqui Ó, galera A véio tá vindo aqui Vem, véio É isso, ó Toma bala, véia Agora deixa eu vir o véio Que a gente mata ele Vai Vai lá alimentar o covo Vem cá Eu espero que o véu não pegue a arma também, né, gente Que eu acho que o véu, ele pega a arma nesse aqui Deixa ele vir A gente tem que pegar a chave de venda também Galera Pegar a comida do covo É muita coisa, galera Pra pegar Ó O véu tá vindo, galera Eu tô ouvindo ele Ele deve tá vindo Ó Tá vindo, tá vindo Isso, véio Vem cá, vem cá Toma, véio Agora a gente vai fazer o seguinte, galera Eu vou pegar esse aqui Eu vou Se bem que eu podia muito bem matar o covo, né Eu não precisava fazer tudo isso Ai, gente Sou trouxa também, né Eu não precisava pegar a arma pra matar a araia Era só eu matar o covo Mas beleza Vamos lá Vamos subir Bora colocar o livro aqui, então Né, gente É aprendendo com os nossos erros, galera É aprendendo com os nossos erros Tá, vamos colocar o livro Bota o livro Botei o livro pra gente pegar a chave da Angeline Agora eu vou vir pra cá, galera Eu vou tentar pegar ali a chave de fenda Peguei a chave de fenda Rápido Agora a gente vai jogar isso aqui, galera Essa parte aqui é uma parte um pouco complicada Aí, beleza Vamos botar isso aqui também E agora, galera Eu vou pegar a shotgun Que eu não sou besta Vou pegar aqui minha shotgun Se esconde aqui Fazer barulho pra cá Vem cá, seus velhos trouxas Aí eu vou lá, ó Ela nasceu aqui, vocês estão vendo Ela tá nascendo no mesmo canto que o jogador agora, hein Agora a coisa aqui tá um pouco difícil, hein Tá um pouco roubada aqui Não curte muito Porque nunca foi assim tão roubado, gente Aí, beleza Bora lá, ó Chave do cofre Fazer barulho pra cá agora, galera Ok Agora a gente passa pra cá, ó Fizeram barulho ali Tem alguém aqui? Não Não sei, galera Não sei se tem alguém aqui, ó Vamos pegar agora essa chave Não é chave, não alicate Vamos tentar colocar pra cá E aí a gente vai ficar fazendo o que agora? Eu vou lá no covo Pronto, galera Eu coloquei ali Achar o alicate O que é que eu vou fazer? Galera A gente tem a comida do covo Eu vou pegar arma que eu não sou besta Eu vou fazer barulho aqui, ó Pra chamar os velhos Ok Então vamos lá Só espero que não tenha ninguém aqui, ó Vai rápido, rápido Vai Corre Aí, galera Meu Deus, não tem munição aqui Eu pensei que aqui tem munição, gente Ué, mas aqui não tem munição, então? Eu acho que não, galera Então só tem munição lá em cima Eu não entendo isso, gente Eu juro que eu não entendo Eu penso que vai ter munição Não tem munição, galera Tá, deixa eu pegar aqui, então, ó Pega Peguei Eu penso que vai ter munição, gente Não tem munição Ali naquela parte lá da pia Sempre tem uma munição, né? No outro game tinha, galera Aí, deixa eu vir a véia aqui, ó Mata a véia Ai, não deu pra pegar o negócio É muito difícil, gente Pega o negócio Gente, eu não consigo pegar Peguei, meu Deus Que medo Que medo de morrer aqui Deixa eu vir agora o véio Vem cá, véio Vem cá Vem morrer Vem, véio Vem cá Ó, tá vindo um véio Eu quero ver se o véio pega arma Meu Deus, o véio pega arma Gente, vocês viram? Ele pega arma de novo Gente, o véio é muito esperto Vocês viram? Ele pegou arma de novo, galera E eu vou tentar pegar munição Não sei onde tem munição Mas eu preciso de munição Eu acho que tem Meu Deus, o tanto de armadilha Que a véia colocou aqui Ah, tem duas aqui, ó Beleza, vamos pegar então, galera Pegar munição, entendeu? Galera, tem duas Tem duas armadilhas aqui Muito bizarra Tomar cuidado com essas armadilhas Gente, toma muito cuidado Ai, ok, 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 ok Agora a gente vai descer aqui E vou pegar a comida do pássaro E a gente vai pegar lá a chave Rápido, vamos rápido Galera Meu Deus do céu Bora lá, tô chegando O covo também tá decorado de Natal Cês tão vendo aí O covo, galera Natalino Aí, beleza Peguei Agora a gente veio pra cá E pronto Galera, conseguimos já Dois itens do esgoto já Galera, conseguimos Eu vou colocar lá Agora a gente só precisa pegar A arma pra matar a véia E a gente mata a véia Deixa eu ver se a véia vem pra cá Primeiro, galera Mata a véia Coloca a chave ali Pega a chave do esgoto Vai pegar o martelo E pronto A gente consegue o último item Ó, tá vindo a véia Toma, véia Pra aprender a lição Pra aprender a lição, Granny Agora deve tá vindo o véio, né, gente O véio tá onde? Tá lá em cima, o véio Vamos esperar o véio vir Ó, véio Olha aí a véia Mortinha, véio A véia tá mortinha, Grandpa Vem cá se vingar, Grandpa Vamos esperar um pouquinho, galera Que ele vai demorar, ó Tá vendo? Tá aqui, lendo ao quê? Vai embora, véio Aí, galera Agora bora lá Vou colocar isso aqui aqui logo Pra gente pegar depois, ó Coloca ali Eu vou pegar agora a chave Gente, é muita armadilha Meu Deus do céu, cara É muita armadilha espalhada Nessa casa, gente Sem condição nenhuma Ó, aí, ó Tanta armadilha que ela espalha Ela espalha um monte de armadilha E se cair nessas armadilhas Lascou, gente Sério, se você cair nessas armadilhas Você não consegue mais se libertar Aí, bora lá Pega aqui a chave, ó Pega a chave Peguei, galera É muita armadilha, cara Aí, vamos pular aqui agora E a gente vai buscar o martelo Bora rápido Antes que a aveia nasça aqui Galera, que ela já vai nascer daqui a pouco Aí, beleza, ó Pega aqui agora a chave Vamos lá pegar o martelo Eu já vou aproveitar pra colocar as coisas também, galera No esgoto Pra facilitar a nossa vida Aí, eu não tô conseguindo passar Bora lá, ó Agacha aqui Eu já vou abrir aqui a passagem Ah, o número Quando a gente não precisa do número Ele tá bem aqui, ó Engraçado Ele tá bem aqui, galera Dois Agora, quando a gente precisa Como da outra vez Que eu joguei Não tava ali, né Não tava o número O número tinha sumido Aí, beleza Agora a gente tem que ir pra cá, ó Passou a Angelina Ela foi pra aquele lado ali Ok Tá, agora o que é que eu vou fazer, galera Eu vou colocar isso aqui Ok Coloquei Tá, eu vou chamar ela Ó, tem munição aqui, galera Nessa mesa Que da hora, ó Vamos chamar a Angelina pra cá Aí, quando ela estiver vindo A gente vai, ó Vem cá, Angelina Vem pra cá, por favor, ó Tá vindo, galera Tá vindo Fica aí, trouxa Agora a gente vem pra cá Vamos pegar o martelo, galera Cadê martelo? Peguei, galera Aí, ó Ela tá vindo pra cá Vamos deixar o martelo Bem aqui Que depois eu vou usar Lá no esgoto Esperar a véu ir embora Que a gente vai Onde que eu deixei A Shotgun, galera? Eu deixei no porão Não foi? Eu só espero que o véu Não vá lá pegar a Shotgun Vai embora, Angelina Vaza Ela tá aqui, galera Parada Vamos esperar ela ir embora Quando ela for embora A gente vai, hein Mas é só quando ela for embora Vai embora, Angelina Por favor Ela tá voltando Galera, voltou Porque ela não se decide, né Essa Angelina Parece que não se decide Da vida Aí, beleza Agora a gente coloca Isso aqui aqui Ok, galera E agora a gente só precisa Ir embora Porque é que ela subiu, galera Ela subiu ali Tá, vamos pra cá, então, ó Beleza, gente Pega o martelo Agora a gente só precisa Fazer a seguinte coisa Tem alguém vindo aqui, ó Tem alguém vindo pra cá? Acho que não Vamos vim pra cá, galera Rápido Deve ter vindo alguém Deve estar vindo alguém pra cá Eu vou entrar aqui na passagem Ó, entrei Vou colocar isso aqui aqui Coloco isso aqui, ó Botei A gente tem que pegar agora a arma Cara, tinha três munição no esgoto, gente Três E a pior é que eu queria mais munição Eu não sei se lá no quintal tem munição Vamos ver se no quintal tem munição, galera É, gente, tá difícil Não tá fácil, não Eu queria mais munição Só que tá faltando munição Tá, o véu parece que tá aqui, ó E aqui não tem munição, gente, ó Ah, tem, tem munição aqui sim, galera, ó O véu tá ali, não tá? Eu acho que o véu tá ali, galera Tá, deixa eu pegar aqui, ó Pega munição, Lucas Não tô conseguindo pegar, galera Peguei, gente Faz barulho aqui agora Pra chamar a véu pra cá Eu vou matar a véu ali no porão O véu E aí a gente leva o martelo pro esgoto E pronto, galera A gente vai conseguir fugir Pronto, ó, vamos lá Deixa eu só derrubar isso aqui Pra a véu vir pra cá A gente só precisa fazer o que eu falei E lá no negócio do covo É, galera, se você estiver jogando com o véu Você tem que pegar a arma dele A arma dele é muito boa, galera Ela mata por três... um minuto, não é? Toma Ai, a véu nem viu o que aconteceu Coitada da véia Coitada da véia O véu louco ali Toma pra prender também Eu pensei que ele ia descer Ele não desceu Aí, galera, deixa eu pegar aqui o martelo Peguei Agora a gente sobe aqui Vai pra cá, assim, rapidão Tira as madeiras Pega agora isso aqui Pega Peguei, galera E agora é só a gente fugir, gente Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Vamos fazer a fuga pelo esgoto De novo, ó E no próximo vídeo eu posso tentar fazer a... Olha como é que o véu caiu, galera Olha como é que o véu caiu Meu Deus do céu, véio Agora a gente só precisa fazer a fuga Bora lá Tá, galera Aqui eu não consigo passar, né? Dá um bug aqui que eu não consigo passar Vamos agachar aqui E bora ver onde é que tá a Angelina Que eu quero saber onde é que ela tá, galera Ó, ela tá aqui, ó Passou aqui rapidão Ela tá pra lá, galera Corre Vai, vai, vaza, vaza, vaza Tchau, Angelina Nem viu o que aconteceu, né? Nem me viu, Angelina Aí, beleza Vamos colocar aqui o negócio Bora pegar agora aqui, ó Peguei, ela tá ali, ó Abri aqui a corrente E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E coloca aí se vocês gostaram do Grandpa Armado Eu achei muito da hora, tá? Eu achei que ficou uma opção muito boa Porque a arma, ela ajuda muito Ela tem duas munição e tal Olha, a Gwen, ela ficou um pouco bugada no final, gente Vocês viram? Ela ficou um pouco bugada Mas aí depois volta ao normal E tchau E comenta aí, galera Arma E aí Obrigado.